E aí o Balanço Geral Manhã já está aqui de volta pra você e os novos dados da Secretaria de Saúde do Estado sobre a dengue preocupam. Mais de 120 cidades do Piauí estão sob alerta ou risco de surto da doença. A Bruna Leão está ao vivo e tem os detalhes pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Oi Bruna, bom dia pra você mais uma vez. Importante a gente estar aqui diariamente alertando e atualizando sobre a situação da dengue em todo o estado do Piauí. As informações são suas. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. A gente já vinha falando há algum tempo, né Tracy Oliveira, da questão da dengue que já vinha se anunciando que talvez esse ano tivéssemos novamente aí uma epidemia da doença. E aí saiu o relatório da CESAP que aponta que 124 municípios estão sob alerta ou risco. Desse total, cerca de 20, pouco mais de 20 municípios já estão em risco, tá certo, de epidemia ou surto de dengue. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a doutora Amélia Costa, que é coordenadora de epidemiologia da CESAP. Bom dia doutora Amélia, conta pra gente sobre esses dados que saíram aí da CESAP, realmente está preocupando essa questão da dengue? É, na realidade nós tivemos uma preocupação porque enquanto epidemiologia a gente faz um comparativo do ano de 2023 com 2024 pra poder fazer uma alerta maior. E a gente viu que nós tivemos um crescimento de 78% da dengue no estado. Ano passado nós tivemos 2 mil casos nesse mesmo período notificados, hoje nós temos 4 mil, 4.600, acima de 4.600 casos e nós estamos com 2.600 confirmados. Agora, o que nos preocupa é que na realidade nós temos ainda dos 224 municípios, cerca de 83 municípios silenciosos. E essa é uma preocupação da secretaria. A gente tem que entender, a gente tem que estimular o município a entender que se nós temos, nós somos silenciosos, o município é silencioso ou porque a vigilância não está sensível. Quando eu digo vigilância não sensível, é em relação aos sinais e sintomas da doença. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, preocupada com isso, como nós temos uma maior concentração de casos no sul do Piauí, hoje tem uma equipe trabalhando os 14 municípios de corrente. Por quê? Porque estes municípios, desses 14 municípios, nós tínhamos mais de 80% silenciosos. Então, a equipe hoje está trabalhando a dengue, não só a doença, como também como trabalhar a história da coleta de material, como trabalhar o ambiente. Por quê? Porque a gente precisa ter ciência de realmente desse município ser ou não silencioso. Mas nós temos 16 municípios de alto risco, inclusive entre, nós temos Parnaíba, que nós estamos com uma alta incidência, nós temos Guadalupe, mas também nós temos praticamente, desses 16, eles estão concentrados na região sul do Piauí. Corraz, nós temos uma incidência de 6 mil por 100 mil habitantes. O que é que significa? No município de Chega a 4 mil habitantes, nós temos 333 casos notificados. Isso é preocupante. Mas a Secretaria de Saúde já fez uma intervenção da história do Fumacê. O Fumacê, por quê? Porque esse município estava na situação de risco, de alto risco ou de surto mesmo. Consequentemente, Bom Jesus, Currais, Redenção do Rugué, todos eles já foram feitos borrifação. Mas essa borrifação, para quê? Para matar os mosquitos que estão em evidência. Porque a gente sabe que isso mata mosquito adulto. Então, a Secretaria de Saúde está fazendo esse trabalho, continuando intensificando os municípios que estão com alto índice de infestação predial. Lembrando que a questão do Fumacê, ela é emergencial. Por isso que não se faz o uso antecipado, antes de haver realmente um surto. Eu queria que a senhora contasse para a gente também sobre qual a previsão que se tem com relação aos casos de dengue. A gente sabe que em 2021, se eu não me engano, a gente teve um surto muito grande de dengue em todo o estado. Para esse ano, a situação está preocupante? É, na realidade, a situação é preocupante. Até porque nós estamos ainda no período que nós chamamos de sazonalidade da dengue no Piauí. É o período chuvoso e, findando as chuvas, consequentemente, a nossa preocupação aumenta. Por quê? Porque realmente precisa do sol para as larvas evoluírem. E isso a gente sabe que a nossa previsão, a nossa experiência em relação à epidemiologia e acompanhamento de casos, esse crescimento se estenderá provavelmente até final de maio para o início de julho, por conta justamente dessas chuvas. Então a gente continua assim, intensa vigilância, chamamos a atenção para os municípios, para as pessoas que apresentam com sinais e sintomas que sejam realmente avaliadas, até porque hoje no estado do Piauí nós temos 10 casos, foram 10 municípios com casos graves. E graças a Deus que só apenas dois casos evoluíram para óbito. Mas isso, gente, a doença é uma doença muito fácil de ser diagnosticada diante dos sinais e sintomas, colher material para encaminhar para o LACEM para a gente ver a evidência de circulação realmente desse vírus. E qual o vírus circulante? Muito obrigada, doutora Amélia, pelas informações. É isso, Tracy. E claro, a gente tem que sempre pedir o apoio da população, porque não é um trabalho apenas da SESAP, dos agentes de saúde, do pessoal da vigilância. A gente que está em casa também tem que observar se tem água parada, virar os pratinhos das plantas, ficar sempre de olho, fazer a lavagem correta desses materiais para que a gente possa impedir a evolução ali daquela larva e da eclosão dos ovos do mosquito Aedes aegypti. Volto com você aí no estúdio. Ô, Bruno, obrigada pelas informações. Um excelente dia a você. É todo um panorama da DENG, dado aí pela Secretaria de Estado da Saúde, a doutora Amélia Costa, que é da Coordenação de Epidemiologia da SESAP, acompanhando, monitorando. E essa situação drástica, né? É uma situação grave. Os casos voltam aí a serem notificados. Tantas cidades com esse alerta intensivo de possível surto, que é uma epidemia. E você de casa sabe decorado. A mensagem é clara. Cuidado, gente. Não deixe a água parada. Faça a sua parte. Cuidado com o lixo. Todo dia a gente fala isso aqui, na verdade.